E bom dia, Elenira. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Bom dia, audiência. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Renia. Dias difíceis, né? Dias difíceis. Dias difíceis. Muito difíceis. Vamos perguntar sobre o tema do dia. O tema da semana. Como é que você está vendo essa pressão aí em cima do Brasil? Essa pressão aqui interna, né? Mesmo o presidente Lula tendo tomado uma atitude, uma primeira resposta bem no perfil, digamos assim, do que se esperava. Esperava até da própria grande mídia, né? Falando que o Hamas era um terrorista, estava chocado. Mesmo assim, o ataque ao governo, aos parlamentares da esquerda, do PT, por qualquer tentativa de equilíbrio da leitura, está sendo muito forte, né? Tá, e é aquela coisa de sempre, né? A gente não pode deixar, na minha leitura, nunca, a direita tentar monopolizar as pautas difíceis. Não é porque a pauta é difícil que a gente não vai discutir ela. Toda vez que a gente faz isso, a gente traz a direita para cima do nosso campo e ela crescer entre nós. Eu queria depois a gente poder comentar um pouquinho aconteceu mais um ataque à escola ontem, né? Esse também foi um tema que a gente cometeu esse erro. Assim, a gente deixa eles... Até a morte da Samy acabou entrando nesse pacote. Então, eu penso que o governo brasileiro, ele tem que manter a sua linha e tem que melhor fazer uma comunicação mais aberta sobre isso, discutir as questões mais diretamente. Eu estava olhando aqui para as pessoas verem o nível da assimetria da coisa, né? Em 10 anos, pouco mais de 12 anos de guerra na Síria, a ONU estima que Israel tenha matado 500 mil sírios, entre eles, 300 mil civis. Cadê, gente? Eu sempre... Todas as vezes que a gente começou a discutir a guerra na Ucrânia, que eu não chamo isso de guerra da Ucrânia, eu chamo isso de guerra na Ucrânia, que é uma guerra da Rússia contra a OTAN no território ucraniano, eu olho e eu falava isso. Eu falava, gente, vocês sabiam que dois dias antes do bombardeio, do primeiro bombardeio da Rússia na Ucrânia contra a população ucraniana, a gente teve bombardeios israelenses na Síria, que mataram dezenas de pessoas, inclusive crianças. só naquele bombardeio. E é uma guerra que está durando 10 anos. A gente tem uma lista. Os próprios bombardeios que Israel faz contra a faixa de Gaza, contra os palestinos, são muitos, com milhares de mortos. E aí tem uma coisa que eu acho que chama muita atenção, que a gente precisa fazer o diálogo com as pessoas, fazer o debate político, ideológico, que é a faixa de Gaza é um lugar cheio de criança. Toda vez que Israel jogar uma bomba em qualquer lugar da faixa de Gaza, primeiro porque é o seguinte, como a Palestina não tem um exército, não existem alvos militares, entre aspas. Quer dizer, os alvos militares são lugares que têm cara de lugares, os alvos supostamente militares são sempre lugares onde Israel interpreta que sendo um lugar com cara de venda, hospital, escola, casa, pode ser que ali more alguém, por exemplo, que faz parte do Hamas. E aí eles bombardeiam. Então 100% dos bombardeios de Israel contra Gaza são alvos civis. 100%. Porque mesmo que tenha um militar que more ali dentro, um lugar com cara de, um lugar onde eles investigaram, ele é um lugar que está cercado de gente civil. Porque não existe uma instalação militar do exército palestino, porque simplesmente não existe um exército palestino. Não existe um lugar, não existe um quartel, não tem. Lugares estão, né? Então todos, 100% dos alvos de Israel contra os palestinos são civis, eles sempre vão matar crianças. A outra coisa é que tem... Elenina, Ontem, ontem houve um bombardeio à Universidade Islâmica com a alegação de que ela forma engenheiros do Hamas. É, né? Que beleza. É um negócio que, assim, bom, certamente algum engenheiro que trabalha para o Hamas deve ter sido formado numa universidade. E aí eles usam esse tipo de desculpa para matar civis em massa. Eu vou repetir esse dado. Assim, a ONU diz que os bombardeios de Israel à Síria mataram 500 mil sírios nos últimos 10 anos, dos quais pelo menos 300 mil são civis. Onde é que está esse lugar santo? E aí, assim, a gente... Para voltar no que eu estava falando, uma coisa assim, são crianças. Quando a gente diz assim, a média de idade em Gaza é 17 anos, aí a professora de matemática vai e fala, gente, para a média ser 17 anos, primeiro tem nenhum praticamente idoso. porque não chega, a expectativa de vida dos palestinos é muito baixa porque Israel mata eles antes de ficarem idosos. Segunda coisa, na média, claro que deve ter um ou outro, alguém que sobreviveu, mas estou falando estatística. Caso anedótico, não refuto estatística. Existe, obviamente. Mas eu fui fazer uma comparação com os números porque ninguém divulga. divulgar a média de idade não é demograficamente muito útil porque a gente normalmente divulga o percentual da população que está em faixas. Mas eu peguei meio grosseiramente uma cidade no Brasil que tem uma população parecida com a de Gaza que é Curitiba. É verdade, Curitiba é uma cidade entre muitas aspas mais velha na média, né? Mas eu peguei as faixas é assim, mais ou menos um pouco mais de 10% da população tem mais de 60 anos, 10% da população está entre 25 e 29 anos, 20% da população tem até 14 anos e, portanto, 60% da população tem entre 30 e 59 anos que é a idade adulta, né? Fazendo uma média meio grosseira assim, ponderada com esses números, a média de idade em Curitiba ficava em torno de 41 anos. Então, você está vendo que com 10% de população idosa e a grande maioria da população adulta você fica com uma média de 40 anos que é baixa mais ou menos, né? Então, se você colocar uma média de idade em 17 anos você tem que ter uma pessoa muito grande de população que é criança, adolescente e jovem praticamente toda ela. E aí, você compara isso com o fato de que 80% dos adultos, algumas pessoas falam em 90% dos adultos em Gaza estão sem emprego. Gente, como é que você oferece para uma população jovem? E aí, eu estava vendo dados aí, eu não consegui confirmar, mas assim, da Federação Palestina, em que você teve ataques, bombardeios à Palestina em 2008 que mataram mais de mil pessoas das quais 300 e poucas crianças, em novembro de 2012, em julho de 2014, em maio de 2021 e em maio de 2023. Teve um bombardeio da Palestina em Gaza. Cadê a notícia sobre as crianças mortas? Por que que não tem notícia sobre as crianças mortas em Gaza? Na sequência de bombardeios, isso sem contar todas as crianças encarceradas. Israel encarcera a criança. E aí eu penso o seguinte, para entrar um pouco mais na política, o Brasil não pode se omitir e nunca se omitiu desse conflito. A não ser, claro, a única vez que o Brasil não votou com todos os outros países, exceção dos Estados Unidos da Palestina e de Israel, nas resoluções da ONU que condenam o que Israel faz na Palestina, é sempre aprovado por cento e sei lá quantos a dois, 170, 170, a dois, o Brasil sempre votou junto, só no governo Bolsonaro não, e o que a gente percebe é que é preciso, a questão palestina é uma questão, tem uma frase do Florestan Fernandes que ele diz assim, para a gente entender o Brasil, a gente tem que entender a vida do homem negro, porque se a gente melhorar, tudo que melhorar a vida do homem negro vai melhorar a vida de todos os brasileiros. Eu já fiz essa discussão por aí que acho que tinha que ser a mulher negra, que aí o Florestan perdeu o elemento da misoginia do nosso país. Se melhorar a vida da mulher negra que é que está na base de todos os pirâmides do Brasil, você melhora o Brasil inteiro. Agora, se você olhar para o mundo, se você melhorar a vida dos palestinos, você está melhorando o mundo inteiro, porque o caso dos palestinos é um caso exemplar de colonialismo no século 20 e 21. O colonialismo europeu, ele recuou em certa medida, criando, crescendo na forma de imperialismo. E aí, o Brasil, que é um país que se preocupa em diminuir a desigualdade no Brasil, no mundo, precisa intervir nisso, porque definitivamente, por exemplo, o conflito climático tem, isso que o Azei estava falando, é um pedaço de um lugar seco, ermo, enfim, mas é um lugar cheio de petróleo. O centro desses conflitos está colocado ali por condições que têm a ver com ser passagem para transitar petróleo que vem do Oriente Médio para a Europa e para os Estados Unidos, que têm a ver com um tipo de colonialismo, um tipo de armamento dos Estados, onde existe uma alegoria dos Estados do mal, que são todos que não seguem de cabeça baixa diretamente os ditames dos Estados Unidos e que o enclave de Israel como um braço armado dos Estados Unidos ali é fundamental para manter os Estados em volta submissos à política internacional dos Estados Unidos. É um lugar que tem participado dos conflitos diretamente e aí eu estou falando Israel está em guerra com a Síria no território sírio matando gente síria há mais de uma década e a gente então se você enfrentar o conflito entre os palestinos e na verdade opressor colonialista de Israel contra os palestinos você está enfrentando um enclave da situação mundial e aí por último queria terminar estava ouvindo a Rose dizendo que o mundo está em conflito e aí lembrar sempre o mundo está em conflito por causa da crise do capitalismo bom, primeiro vamos lá não tem paz nunca teve paz no mundo o mundo está em guerra desde sempre desde que tem ser humano no mundo tem uma guerra não sei exatamente quando que começou ali nos primórdios mas conflito sempre teve e também tem uma última coisa que eu queria falar que eu fiquei muito brava e tem um argumento racista contra os árabes que é assim ah, mas as guerras árabes matam mais do que Israel primeiro quase não tem guerra árabe sem Israel no meio sem os Estados Unidos no meio porque hoje em dia você não tem mais uma guerra Irã-Iraque você tem uma guerra de Estados Unidos e o Otan contra a Síria ou na Síria Estados Unidos e o Otan contra o Iraque contra o Afeganistão é sempre e o Ocidente contra eles esse é um argumento racista porque esse é exatamente o mesmo argumento que diz ah, mas a escravidão aconteceu porque os povos africanos estavam em guerra e daí um entregava o outro para ser escravizado esse é um argumento racista gente nazista e aí assim não dá para lidar com isso entendeu? não dá e aí por último mesmo que eu falo demais mas tem uma coisa eu escrevi um texto chama A Ética da como é que é? A ética do silêncio e uma das coisas que eu escrevo naquele que é muito fácil a gente dando em outro lugar falar das estratégias de luta que outras pessoas grupos povos adotam é verdade é muito é muito cínico você está no conforto do sofá do seu lar e aí sendo uma pessoa branca os negros deviam lutar assim e não assado porque isso não dá os cubanos deviam fazer isso e não aquilo não sei quem da categoria os metroviários ao invés de parar o metrô deviam fazer outra coisa para lutar pelo seu direito esse é um argumento cínico porque a gente não tem condição de tomar a decisão e a gente ficar criticando só ajuda o opressor só ajuda o opressor a gente e aí eu chego a fazer quando você pode fazer e onde e por quê e com que objetivo então assim se fosse para criticar eu tinha que ser uma pessoa muito próxima da causa palestina passar o dia inteiro tocando essa causa palestina talvez a Rose seja essa pessoa enfim existem brasileiros nesse lugar eu sendo isso onde é que eu vou fazer essas críticas eu vou botar um artigo na Folha de São Paulo ou eu vou numa reunião deles e fazer isso né e quando eu fizer o artigo na Folha de São Paulo falando sobre ou aqui no fórum falando sobre esse assunto com que objetivo eu vou fazer isso então assim eu não me sinto autorizada a dizer se o Hamas está certo está errado é bom ou é ruim porque não sou eu não estou naquela situação todo dia ganhando bomba impedida de atravessar e vendo meu filho passar fome entendeu eu não me sinto autorizada a criticar taticamente grupos sociais que estão em luta tentando se livrar da opressão e outra coisa eu não luto a favor de nenhum grupo oprimido porque eles são bonzinhos todo mundo é humano e isso significa que tem gente que faz merda em todos os lugares todos literalmente todos no jornalismo da mídia independente no movimento negro tem no movimento de mulheres tem gente fazendo merda em todos os lugares instrumentalizando a pauta fazendo coisa feia até morrer eu defendo os oprimidos e os explorados porque eles são oprimidos e explorados e no caso existe um estado opressor e um grupo étnico oprimido brutalmente oprimido e ponto e a gente não vai se livrar disso dizendo que esse grupo é étnico brutalmente oprimido eu não ajudo nada no mundo do que eu penso dizendo que ele não pode lutar assim o assado porque eu não estou lá entendeu eu não estou lá eu não vou olhar e dizer ah quem optou pela luta armada na ditadura brasileira eram jovens irresponsáveis sei o que lá porque deviam ter feito isso e não deviam ter feito aquilo é colega você estava lá vendo seus amigos sendo presos e torturados entendeu vendo eles matando o povo de fome então assim eu acho que essa ética nossa é necessária a gente precisa botar um limite ético na nossa fala a respeito das coisas né e a pior coisa que alguém que é comprometido com os explorados os oprimidos pode fazer é ficar criticando tácticas de luta de grupos com os quais você de verdade não está tendo compromisso de construção e fazer essas críticas nos lugares errados onde isso não poderia produzir mesmo que você seja essa pessoa próxima e comprometida então não contem comigo para fazer isso eu não farei boa fala da Elenira eu acho que como militante ela tem esse papel mesmo mas eu acho que o jornalista ele sempre pergunta viu Elenira eu tenho ouvido muitos debates na Al Jazeera que é árabe é do Catar e é comprometida profundamente com a causa palestina no entanto eles fazem esse debate eu acho como jornalista eu não sou militante político eu sou jornalista eu acho que eu sempre questiono porque acho importante que o papel de jornalista é esclarecer né então mas aí é outra coisa né Elenira não sim mas eu acho por exemplo os debates que eu tenho ouvido na Al Jazeera que é árabe que faz uma cobertura muito boa inclusive são nesse sentido porque o mundo passou por uma mudança recente aí que eu queria dizer né porque a tentativa de calar por exemplo a sua opinião essa que se dá nos chats que a Rose também porque essa tentativa de calar porque hoje o mundo tem a comunicação eletrônica e nessa comunicação eletrônica é muito factível a ação de grupos de propaganda né a tentativa de calar o debate é uma coisa muito comum que acompanha as guerras de hoje eu tenho visto muito isso nos chats né acusações a quem quer quem não chama o ramaz de terrorista já é acusado imediatamente de de apoiar o terror e a morte de crianças e a degola de crianças então é eu essa semana fui acusada de antissemita e de defensora de terrorista é isso é comum até que se pode ver isso né agora mais cedo nos chamaram de o que nazi jornalistas eu Ana Preste jornalistas 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 porque a gente não dá ontem eu estava numa live no ópera também estamos printando vamos denunciar por apologia ao terrorismo sei lá é essa é uma tentativa de calar as pessoas né então mas eu acho que existem dois aspectos eu já eu já pensei em escrever o segundo capítulo da ética do silêncio que é a a a a antiética do silêncio que também há né as horas que você tem obrigação de de falar e ficar quieto é é inadmissível e antiético isso tudo estou falando da ética proletária da ética dos povos não estou falando obviamente da ética burguesa né que existe e aí tem 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 os dois lados dessa moeda digamos assim que é uma coisa assim hoje a gente tem muito mais é não sei se eu chamaria de polifonia sei lá é você tem muito mais gente falando né muito mais gente falando você tem internet o Humberto Eco disse que a internet deu deu voz aos aos imbecis né não sei se eu concordo com ele mas o fato objetivo é que o que antes você falava na porta de casa ou no boteco hoje você fala e pode acontecer de muita gente ver pode continuar acontecendo de pouquíssima gente ver mas pode acontecer de muita gente ver é e aí eu acho que também quando você tem então acho que a tendência maior é as pessoas falarem muito sem saber do que estão falando acontece com muito mais frequência do que o contrário e aí a outra né é e outros grupos a história do YouTube perseguir o o Breno ou essa coisa de escrever que alguns blogueiros por exemplo blogueiro assim que vem uma mensagem escrita financiado pelo Estado antidemocrático da China sei lá o que tem da Rússia também que vem escrito em coisas no Twitter no Facebook é você tem o elemento contrário que é se você não fala o que está no mainstream então você é uma pessoa execrável né e aí também mesmo na esquerda nós temos que ter alguns cuidados porque existem muitos momentos em que o escracho né o escracho é uma coisa que eu considero adequada para se fazer com o torturador da ditadura com gente que passa completamente do nível do respeito social com racista mas é preciso colocar as coisas no lugar e aí assim por exemplo eu estou apresentando informações cadê todas essas pessoas né contra o Estado Israel terrorista contra o povo sírio cadê todas essas pessoas ah não mas é que numa guerra você tem os bons e os maus e nesse maniqueísmo ou você escolhe que Israel é o mal ou que os palestinos é o bom ou o contrário não tem meio termo só que bom de verdade em relação a Israel é difícil ter meio termo porque o Estado de Israel isso não quer dizer os judeus nem a maioria das pessoas sequer uma maior parte das pessoas que moram em Israel agora o Estado de Israel assim como o Estado dos Estados Unidos é uma estrutura terrorista internacional que está matando civis há décadas em vários países quando eu fiz essa discussão em relação a Ucrânia eu fiz a mesma eu fiz a mesma informação está todo mundo sabendo que os Estados Unidos bombardeou a sua malha ontem porque aconteceu nas 48 horas que a Rússia bombardeou a Ucrânia os Estados Unidos bombardeou a sua malha e Israel bombardeou a Síria eu falei isso todas as vezes na época e aí vocês estão com pena dos ucrâniãs mais do que dos sírios mais do que dos somalinos somalhos não sei como é que fala enfim é né é uma aí a gente precisa dizer coleguinha você que está chamando esse jornalismo aqui de nazista por não estar defendendo o direito do Estado de Israel de ser terrorista e de assassinar crianças em massa você está sendo manipulado sinto muito o seu sentimento o seu sentimento e a sua comoção é manipulado por uma propaganda internacionalmente coordenada por cinco agências que defendem os grandes interesses do mercado internacional dos grandes capitalistas dos multinacionais dos Estados imperialistas so sorry é só isso a sua comoção é manipulada como do mesmíssimo jeito que a sua comoção é manipulada quando morre o menino Bernardo ou a menina Isabela e você não tem o direito a comoção da Agatha do Márcio e dos meninos negros que são mortos na escola do Brasil é a mesmíssima máquina de manipulação como a maioria amplíssima dos jornalistas da infelizmente está mudando da mídia corporativa hereditária é branca quando morre uma criança branca eles veem os filhos deles então eles têm identificação mas quando morre uma criança negra zero identificação e aí o cúmulo do racismo explícito de Israel está na fala do Benjamin Netanyahu que fala que está enfrentando animais humanos esse era exatamente não é não tem licença não tem distância nesse caso é exatamente o mesmo argumento usado para a escravização dos negros exatamente e dos indígenas que era a igreja católica dizer que essas eram seres que não tinham alma que portanto eram animais e que portanto podiam ser tratados como cachorros ou vacas isso significa ser colocado em confinamento ser usado para o trabalho ser açoitado ser torturado e ser colocado em zoológico então assim ó desculpa entendeu se você chama de antissemita todo mundo que critica o estado terrorista de Israel e uma parte importante do povo de Israel que apoia esse estado e dá sustentação para que ele continue agindo como ágil porque também tem isso ora ou o povo alemão não tem responsabilidade sobre o nazismo tem o nazismo foi em grande parte ah mas é manipulado é manipulado ah mas eles não sabiam eles sabiam de muita coisa e decidiram apoiar porque isso facilitava a vida econômica de boa parte dos alemães porque a Alemanha no início do nazismo tem um puta crescimento econômico para os alemães com política de apartheid então assim se você não está enxergando que se você é judeu e está apoiando o estado de Israel você está agindo como um alemão na Alemanha nazista que apoiou o Hitler sinto muito mas é só isso mesmo porque é assim que a vida funciona né e a vida é difícil então lá todos os judeus são responsáveis mas óbvio que não eu acho que a gente tem que passar a botar o dedo na cara dos judeus aqui no Brasil porque eles são responsáveis pelo terrorismo do estado de Israel não agora a gente precisa entender que se a gente acredita na alteridade dos povos isso inclui acreditar que os povos em conjunto fazem merda de vez em quando né então enfim tudo muito complicado Lenira sempre muito bom ouvir suas análises não é só uma opinião nossa mas também de toda a audiência te agradecer demais por vir aqui mais uma vez então mas eu preciso muito falar do Brasil uma coisa duas frases ontem um menino de 13 anos foi assassinado na porta na entrada na saída na verdade de uma escola em Poços de Caldas já são 29 ataques com mortes na última década no Brasil em escolas mas foram quatro feridos né duas meninas dois meninos uma menina de 13 anos uma menina de 17 anos e uma na verdade uma mulher adulta que era uma coordenadora pedagógica ou uma professora isso é muito sério porque aí essa crise do capitalismo que a gente está fazendo está manipulando também a visão desses meninos o fato de um ex-aluno parece que o menino era um ex-aluno da escola é o que diz a polícia atacar a saída da escola com facões com uma faca novamente ferir pessoas matar um adolescente é um problema que não é criado dentro das escolas é um problema que é projetado numa máquina de propaganda para levar a violência contra um dos poucos lugares onde eu insisto as posições de poder e de autoridade estão na mão de mulheres que são as escolas um dos poucos lugares sociais quase o único lugar de sociais onde as posições de autoridade são levadas para mulheres onde você teve um lugar de enfrentamento ao posicionamento emocional muito mais fácil de manipular que é o lugar da ciência o lugar do acesso ao conhecimento o lugar da reflexão racional o lugar da tolerância deveria ser a gente sabe que escola não é o paraíso bem longe disso e que isso está sendo feito por uma máquina de promoção misógina de homens que querem defender a continuidade do seu direito de se viciar violentar e cometer as mais graves agressões contra as crianças se você quer proteger as crianças do Brasil você precisa proteger a escola porque essa é a instituição que mais protege as crianças de violência sexual por exemplo então é muito grave que aconteceu eu vou sempre falar disso como professora a gente não pode transformar a escola num alvo e de novo se a gente não entrar nesse debate ele é capturado pelos promotores desses as pessoas que promovem a campanha anti escola que fazem essa campanha anti escola tornar a escola um alvo e ou fazem primeiro porque são misóginos agressores de mulheres e de crianças e precisam que a escola pare de ser o espaço que os denuncie que os coloca freio e segundo porque a escola é um alvo é fácil para quem tem a lógica da misoginia como base e um alvo importante para quem tem a lógica do crescimento do extremismo como base porque é isso eles são responsáveis por isso né Ana Carolina Campagnolo deputada estadual nazista de Santa Catarina fez um projeto que quer autorizar todos os estudantes a filmarem todas as aulas de seus professores desrespeitando professores em vários níveis e usando um argumento cínico de que é dar o direito aos alunos de rever a aula depois para poder estudar o que é absolutamente mentira porque ela é a professora que mais odeia os professores da face da terra e que quer que a sociedade se volte contra os professores que ela passa a vida inteira fazendo isso e aí esse tipo de gente manipula e usa essa violência nas duas pontas para promover a violência e depois para dizer que a solução para essa violência é armamento e novamente não funcionaria essa já é uma escola super difícil de entrar só que o menino era ex-aluno não entrou ninguém registrou ninguém ia revistar um menino que era ex-aluno da escola dizendo que estava voltando lá por qualquer motivo e ele atacou pessoas ou seja botar a guarda aumentar a segurança então eles usam nas duas pontas e na ponta de cá que é a ponta do aumento da segurança eles fazem isso porque querem defender interesses comerciais porque eles são donos de empresas de segurança de venda de armamento eles têm interesses os mais pífios possíveis porque é dinheiro no bolso deles mesmo então a gente tem que enfrentar essa pauta e enfrentar essa pauta significa enfrentar a campanha anti-escola e a campanha misógina que esse povo faz então enfim eu queria deixar essa mensagem eu estou muito triste muito preocupada infelizmente o Brasil entrou nesse ciclo graças à atitude coordenada e programada desses criminosos contra o país e infelizmente é muito difícil sair porque esse é um tipo de monstro que depois que você solta ele botar ele de volta na gaiola não sei se é impossível mas é definitivamente muito difícil mas a gente tem que fazer isso escola tem que ser um lugar de segurança e isso significa a escola mudar em alguns aspectos também mas certamente não é aumentando o nível de medo né e botar a guarda a gente armada armar os professores nada disso diminuir o medo mas não dá pra gente deixar a direita falando sozinha disso de novo né dizendo e fazendo o discurso ah mas se o tá vendo se o professor tivesse armado não se o professor tivesse armado mais gente teria morrido muito provavelmente que é o que normalmente acontece quando gente sem treinamento e com treinamento tá armado em situações desse tipo mas enfim só queria deixar esse recado porque isso é uma coisa muito séria e o governo não tá atentando pra isso do jeito que deveria cada vez que acontece uma tragédia eles movem um pouco mais as peças a respeito desse assunto mas o que precisa ser feito mesmo ainda não tá sendo feito nem pelo Ministério da Educação nem pelo Ministério da Justiça nem pelo governo enfim desculpa mas é que eu não podia mesmo hoje né deixar de falar desse assunto porque pra nós que trabalhamos em escola isso é é não e eu gosto sempre de lembrar Elenira que desde o momento da eleição do presidente Lula transição feito um relatório foi falado mil vezes olha essa é uma questão essa é uma questão ali naquele processo de transição GT da Educação aquela confusão e aí já estamos no décimo mês né digamos assim do governo é o governo tem GTs internos mas esses GTs enfim não tão não tão eu faço parte do GT que o MEC organizou sobre isso a gente fez contribuições tem um relatório e é isso né e aí não caminha a coisa então é muito triste mas com certeza você tem razão mas não é uma coisa que ninguém possa ter dito que foi pego de surpresa a respeito a gente tá falando sobre isso de maneira organizada coordenada se comunicando com o governo a respeito com as pessoas com a comunidade das escolas enfim é eu preciso agir muito bom obrigada pela sua participação eu que agradeço gente bom dia pra todo mundo valeu tchau 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 tchau